Iniciativa encabeçada por movimentos que compõem a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, a CUT, além de partidos políticos como o PT, o PCdoB e o PSOL, os comitês populares são uma realidade em todo o país. A ideia é unir diferentes forças sociais para pensar, debater e encontrar caminhos para resolver problemas locais, mas também os problemas enfrentados por todo o povo brasileiro. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Kelly Maforte, da Direção Nacional do MST. Olá Kelly, tudo bem? Prazer em falar contigo, seja bem-vinda. Olá, é um prazer. Eu que agradeço o convite. Kelly, fala pra gente dessa iniciativa do MST e de várias questões de segmentos sociais, partidos políticos também, sindicais, sobre os comitês populares, porque eles vêm se tornando hoje, já são realidade em todo o país, né Kelly? Isso, os comitês populares de luta, eles são espaços de trabalho de base para poder organizar a participação popular diante desses vários problemas que a gente está enfrentando. Então, tem comitê popular que enfatiza mais o trabalho de enfrentamento à fome, tem outros que pegam mais pela questão dos comitês antirracista, outros se organizam mais dentro da temática da religião, né? Pensando também que esses são espaços que estão sendo bastante atacados pelo fundamentalismo. Pra nós, os comitês populares, eles têm um período, que é o período de antes das eleições, né? Então, nós estamos desde o início do ano organizando esses comitês populares. Depois das eleições, os comitês, eles permanecem e tem essa parte, né? A partir do 16 de agosto, eles vão ter uma característica mais de agitação da campanha política propriamente. E após as eleições que nós esperamos que seja vitoriosa, os comitês populares seguem. Por quê? Porque nós entendemos que os comitês populares, eles são, eles devem ser esse espaço concreto de participação política da sociedade e até de ir acumulando mesmo, né? Pra esse processo que é um processo de poder popular, um processo de não somente, né? Apoiar o próximo governo, mas também organizar as lutas, né? Que são extremamente necessárias. No momento, nós temos, então, essas iniciativas, tanto dos comitês populares, comitê de luta e as brigadas digitais, que têm sido encabeçadas pela CUT, tá? Um grande mutirão, né? Em todo o país. E as agendas dos comitês, elas dependem bastante de agendas locais, né? O que a gente tá estimulando é isso mesmo. Pra ter um único planejamento, o planejamento tem que se dar lá na ponta. Só que tem duas datas que a gente tenta estimular bastante pra acontecer as atividades. Que é o Sextou com Lula, né? Que essa é uma marca importante, hoje é um desses dias. E, além disso, o 13, que é, enfim, também essa data importante de agitação, especialmente a agitação nas redes, né? Então, são muitos comitês populares, ainda dá tempo de cadastrar, é só procurar lá, né? Comitê Popular de Luta, cadastrar o seu comitê, criar. Então, nós estamos tendo muitas iniciativas em todo o país. Kelly, você tá colocando que cada comitê aí, regional, da sua cidade, do seu bairro, tem a sua individualidade, sua peculiaridade, porque as lutas também são locais, pra além da luta geral que a gente vem enfrentando no país, contra a carestia, contra a fome, contra diversos percalços que a população brasileira vem passando. Agora, de fato, o que a gente pode ver, acompanhar, é que esses comitês, eles são baseados no trabalho coletivo, na luta coletiva e na solidariedade, é isso mesmo? Isso. E um exemplo, né? Agora, na semana, do dia 25 a 30 de julho, a gente vai ter um conjunto de ações de solidariedade impulsionadas pelos comitês populares, especialmente na cidade de São Paulo. A gente tá ajudando a apoiar uma iniciativa que é de uma grande doação de arroz da reforma agrária pra várias comunidades urbanas, comunidades de periferias. No dia 25, a gente tem o dia da agricultura familiar e também o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. E falar em fome é justamente pensar nessa mulher negra periférica que tá enfrentando essas contradições. Então, a gente vai juntar esse tema, né? Que é o tema do enfrentamento à fome, a questão política no nosso país e também essa homenagem às mulheres negras no nosso país. Então, essas ações, o 25 a 30, elas vão acontecer concentradas na cidade de São Paulo, né? Aqui vão ser cerca de 22 toneladas de arroz distribuídos, também em Curitiba e no Rio de Janeiro. E isso tudo vai culminar nessas atividades locais. Então, tem lugar que vai ser feito marmitas, tem lugar que é distribuição de cesta, vão ter pequenas festas julinas também. Então, e tudo isso como uma ação concreta do comitê. No dia 30 de julho, né? Aqui em São Paulo, em frente ao Armazém do Campo, a gente vai fazer um festival já político, cultural também, pensando nessa temática dos comitês, vamos fazer o lançamento do bloco com Lula para poder também trabalhar essa questão cultural. Porque vejam, depois do que aconteceu recentemente em Foz do Iguaçu, a gente viu ali a atrocidade do que, até onde eles podem chegar. E obviamente que isso traz um receio muito grande para a militância. Mas o que os movimentos estão entendendo é que agora, mais do que nunca, é hora de sair nas ruas, é hora de colocar o nosso bloco na rua e a gente poder mudar esse país. Então, são eleições decisivas, mas elas têm que ser acompanhadas por uma base de participação popular e essa é a função dos comitês populares. Kelly, desemprego em alta, fome assolando milhões de brasileiros, dos inseguranças alimentares, questão ataques à democracia. A questão também de montar comitês populares, organizar a luta dos trabalhadores, da população de forma geral, também passa por tudo isso? De fortalecimento das instituições e também lutar por vida digna para a população? Sem dúvida. Nós temos uma democracia extremamente inacabada, mas essa democracia foi construída com muita luta, com muito compromisso da sociedade. E são muitos os anúncios de que, de fato, nós estamos diante, sim, de uma ameaça forte no nosso país em relação ao processo democrático. Então, nós temos que estimular que as pessoas participam, se envolvam com os temas da política. Temos que defender a importância da realização das eleições e a própria confiabilidade do processo eleitoral, das urnas eletrônicas, etc. E, além disso, a gente se mover diante desses problemas todos que você mencionou. De fato, a gente teve agora aprovação desse auxílio emergencial que tem uma característica completamente eleitoreira, ilimitada, até o final do ano. Então, o que a gente está buscando fomentar na sociedade é que, para a gente conseguir fazer as mudanças que o nosso país precisa, é muito importante a gente eleger uma bancada progressista de esquerda para o Congresso, para o Senado, nas Assembleias Legislativas, os governos, a Presidência da República, mas, ao mesmo tempo, a gente ter uma base social muito forte, porque é preciso que a gente volte a se envolver com muita força na educação, na saúde, no direito à alimentação, o direito às cidades, a questão da moradia, da reforma agrária, porque é isso que vai fazer a grande diferença. E os governos, os parlamentares, eles precisam dessa força, que é uma força popular. Então, por isso que a gente está fortalecendo muito essa perspectiva de uma organização a partir da base. E se a gente olhar para todas as organizações que surgiram no período de abertura política, todos nós fomos frutos também de trabalho de base, nosso movimento sindical, partidário, de esquerda, enfim, a gente é fruto, resultado de um grande trabalho de base. Precisa fazer muito trabalho nas redes, parte do trabalho de base, mas também muito olho no olho, muito trabalho concreto, e a gente faz isso mediado por uma questão, uma necessidade. O trabalho de base, ele não é um discurso, mas ele é uma ação concreta. É por isso que quem quiser saber mais sobre os comitês populares, nos procure nas redes, e vocês vão ver ali um calendário enorme de atividades que estão acontecendo, mas dá para crescer muito mais. Então, também, quem estiver nos acompanhando, tiver com vontade de criar um comitê, quatro, cinco pessoas já dá para fazer um comitê, na sua própria família, no seu bairro, na sua rua, no seu prédio, no seu acampamento, na sua ocupação, para a gente poder fazer um bom caldo de transformação no nosso país. Kelly, você está falando também da atuação desses comitês populares no processo eleitoral, pela garantia da democracia, da lisura do processo, como a gente diz, em termos técnicos. E aí, a gente sempre lembra da fake news, da desinformação que é gerada nesse processo. Tem previsto aí, nas atuações desses comitês populares, que são compostos pela sociedade civil organizada, ações ou indicações referentes a esse combate à desinformação no processo eleitoral? Sim, principalmente o trabalho feito pelas brigadas digitais da CUT, ele tem nos ajudado, não somente a produzir conteúdos, que são conteúdos não somente em nível nacional, estadual, mas também que dialoguem com os problemas reais daquela comunidade, daquela região, enfim. Mas além de produzir esses conteúdos, tem um outro lado, que é o canal de denúncia em relação às fake news, porque o tempo todo as pessoas são bombardeadas por vídeos que vêm, de grupos religiosos. Então, essa disputa toda na sociedade, ela está em cheio nas religiões, nas famílias, e circula muita informação falsa mesmo, muita fake news. Então, é fundamental que a gente vá desmontando, porque isso é extremamente criminoso. A gente viu um show de horrores de fake news durante a pandemia, estimulando o negacionismo para as pessoas não irem tomar vacina, levantando suspeição sobre uma questão da vacina, só que o povo, mesmo bombardeado com essa fake news, foi lá e se vacinou, né? Então, nas eleições também não vai ser diferente, mesmo sendo bombardeado com as fake news, as pessoas não são bobas, as pessoas estão percebendo, né? O quanto que vem o auxílio, a gente tem que pegar esse dinheiro, mas ao mesmo tempo a gente não vendeu o nosso voto, né? Porque voto de cabreço não existe, então é muito importante que a gente desmonte isso, mas para isso tem que conversar com as pessoas, né? Os grupos, as redes, né? Isso é importante, grupos de WhatsApp, disputar também isso no Facebook, esse conteúdo. A esquerda precisa se engajar cada vez mais, né? Porque a gente é, nós somos pessoas de verdade, do outro lado tem um monte de robô a serviço disso, então nós precisamos também disputar esse espaço, mas denunciar as fake news é bem importante e nos espaços dos comitês populares tem lá também canal para a gente poder fazer a denúncia das fake news. O Kelly, e nesses comitês populares, como é que é o diálogo com a juventude? Como é que vocês se organizam, vocês trabalham para atrair a juventude que é ávida por informação, ávida por mudança? Pois é, a gente está tendo alguns reforços especiais, né? Então, Anitta, por exemplo, nos ajudou muito numa ação concreta dos comitês, que foi a questão da regularização do título eleitoral, né? Então, de fato, a gente estava ali com um exército nas ruas, ali com várias banquinhas tentando organizar a juventude, veio essa convocação da artista Anitta, isso nos ajudou bastante. Então, até destaco a importância dessas personalidades públicas, personalidades que dialogam com a juventude, de pensarem também na sua responsabilidade política neste momento, e também adequar a linguagem para esse público. E, além disso, a gente está percebendo que, enfim, no tema do trabalho, por exemplo, a juventude é a principal impactada pela falta de trabalho, né? Nós temos muitos jovens desempregados e sem perspectiva, inclusive, de que se concluírem os seus estudos, vão poder ter uma vaga no mercado de trabalho, né? Então, o que a gente está percebendo, assim, o jovem gosta muito do tema cultural, etc., mas, além disso, a questão do trabalho é um fator extremamente importante para a gente poder engajar. E, além disso, enfim, tem muita iniciativa boa, o bloco, né, com o Lula, é uma delas, né, da questão cultural. Então, para a nossa surpresa, a gente está tendo bastante adesão da juventude. Tá certo, então. Falamos com o Kelly Maforte, que é da Coordenação Nacional do MST, falamos sobre os Comitês Populares de Luta. Então, para quem quiser saber mais, pode procurar nas redes sociais ou pelo site comitepopular.org. É isso, Kelly, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, Kelly. Abraço. 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 Abraço.